Olá pessoal, tudo bem com vocês? Por aqui também tudo bem. Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de música. Antes vocês devem pegar a flauta e deixar aí do ladinho de vocês, porque nós vamos utilizar ao longo da aula, ok? Vocês se lembram do que nós estudamos na semana passada? Foi sobre a classificação dos instrumentos musicais. Hoje nós vamos falar sobre a categoria dos aerofones. Nós vamos falar sobre alguns instrumentos desta categoria, ok? Como será que a gente escolhe um instrumento musical? Você já parou para pensar sobre isso? Como é que você faria para escolher o seu instrumento musical? Seria pelo som, pela forma ou pelos dois? O que você faria? Bom, esta aula vai ajudá-los a conhecer um pouquinho sobre o som e sobre a forma de alguns instrumentos musicais. Nós vamos começar pela flauta transversal. Quem vai falar sobre ela é a musicista flautista Eliana Nesmes. Ela vai mostrar algumas diferenças entre a flauta doce e a flauta transversal. Vejam só! Hoje eu vou tratar com vocês sobre as diferenças e as semelhanças entre essas duas flautas. Vamos começar com o material. Como vocês podem ver aqui na flauta doce, ela tem um material mais sintético. Eu não posso afirmar com certeza qual que é esse material, mas parece algo feito com algum tipo de plástico, tá? Existem flautas doces de madeira também e de outros materiais, mas essa mais comum, mais barata, tem esse material um pouco mais sintético. Eu vou procurar o nome dele certinho e colocar para vocês aqui no box de informações do vídeo, tá? Já a flauta transversal, ela normalmente é feita com algum tipo de metal. Eu já tive flauta niquelada, então a maior parte da composição dela era de níquel. Agora a minha flauta é prateada, então a maior parte da composição é de prata. Existem flautas de níquel banhada prata, existe flautas de ouro e esses são os principais materiais, tá? Outra diferença também. Aqui, ó, na flauta doce não existe chaves, tá vendo? Pelo menos na flauta doce soprano. Existem vários tipos de flauta doce, tá gente? Essa aqui é a segunda mais aguda. Então, olha, são só orifícios, não tem chaves. Tá vendo? São os famosos buraquinhos. Na flauta transversal, ela já vai ter chaves, olha. E a minha especial tem chaves e orifícios. Digitação, que é a mesma coisa que posição das notas. Esse é um detalhe bem legal, que vocês vão ver muita semelhança, muita mesmo. Vou mostrar para vocês algumas semelhanças das posições. Sol na flauta doce. Nó esquerda, em cima. Aqui, ó, polegar, atrás, indicador na primeira, dedo médio na segunda e o dedo anelar na terceira, terceiro edifício. Agora na flauta transversal. Polegar atrás, indicador aqui na primeira chave, né? A gente depois vem o dedo médio e o dedo anelar. É muito parecido, só que a gente tem que pular um monte de chaves. Agora eu vou falar com vocês sobre os tipos de música que a gente pode tocar nesses instrumentos. Não existe uma regra, tá? Você pode tocar qualquer tipo de música com qualquer instrumento, mas existem estilos que são mais usados. A flauta doce é muito usada para musicalização infantil, para musicalizar pessoas, não só infantil, mesmo juvenil, adulto também. E também, historicamente, a gente tem muita música erudita para a flauta doce. Na flauta transversal, a gente tem tanto a parte erudita quanto a parte popular. Então eu posso tanto tocar Mozart aqui, quanto eu posso tocar Chorinho, Samba, Pagode, por aí vai, tá? Tamanho. Olha o tamanho da flauta doce. Vou puxar bem para trás, não sei se dá para ver ela toda. É o tamanho da flauta transversal, gente. É muito grande. A flauta transversal é quase do tamanho do meu braço aberto. A flauta doce é mais ou menos o tamanho dessa parte de cima aqui do meu braço, com um pouco da mão. Então elas têm tamanhos bem diferentes. Gente, esse foi o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Eu aguardo vocês no próximo vídeo. Muito bem. Agora que vocês já sabem um pouco da diferença entre a flauta doce e a flauta transversal, nós vamos ouvir a performance da flautista Naomi Scott. Ela vai tocar um tema do filme Aladim. 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 Que show de apresentação. Que performance. Eu espero que vocês tenham apreciado. Agora nós vamos ouvir o que o músico Rodrigo Nagamori vai nos contar sobre o seu instrumento musical, que é o oboé. Prestem atenção. Oboé. Eu tinha mais ou menos uns 9 anos, 9, 10 anos, eu tocava violino e aí foi quando no ensaio de uma peça eu escutei a primeira vez o som de oboé. Eu consegui comprar meu primeiro instrumento com uns 15 anos, que foi quando eu entrei em orquestra jovem e hoje eu sou profissional. Oboé é um instrumento muito antigo e apareceu por volta do século XIV. Na época, quando o boé apareceu, ele não tinha nenhuma dessas chaves, eram só os buracos no instrumento. As chaves apareceram desse formato mais ou menos há um século atrás. O nome oboé veio do francês, que significa madeira alta, porque é por causa do instrumento é feito todo de madeira e por causa do seu registro agudo. Oboé é feito de madeira e tem as chaves de metal. Toda essa parte brilhante é metal e toda essa parte escura é madeira. E tem a palheta, que é um tubo de metal com cortiça e uma cana amarrada nele. O som do boé é produzido pela palheta, então o instrumento sem a palheta não tem som nenhum. Então eu tenho que colocar a palheta no instrumento e aí a vibração que ela causa, aí se transforma dentro do instrumento e aí produz o som do boé. O boé não tem nenhuma chave para regular a afinação. Tudo depende do tamanho da palheta, porque uma palheta mais curta tem uma afinação mais alta e uma palheta mais longa é uma afinação mais baixa. O papel do boé na orquestra, principalmente antes do concerto, é afinar a orquestra. Porque como ele não possui regulagem de afinação e tem um timbre que dá para se escutar bem longe, então ele é o responsável por tocar o lá e é a referência de afinação para toda a orquestra. É isso aí? Acabou? Foi bem legal, não é? É um instrumento realmente diferente. Agora, quem vai tocar uma música para vocês é a oboísta polonesa Maja Lagowska. Ela toca na orquestra da Escola de Música Stanislaw Moniusko lá na Polônia. E ela vai tocar o tema de um filme chamado A Missão. Vejam como ela toca bem. A Missão. A Missão. A Missão. Amém. 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 Agora, quem vem lá de Portugal para nos falar sobre o clarinete é o professor Luís Santos. Ele vai mostrar as peculiaridades deste instrumento. Espero que vocês gostem. Oh, Luís Santos, professor, músico, clarinetista, clarinete. Instrumento de sopro. Tem mais ou menos 300 anos e 5 partes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Como é que se toca ao clarinete? É muito fácil. Aula número 1. Boquilha nos dentes de cima. Inspira. Sopra. Sopra mais. Aula número 2. Tapar os buraquinhos da mão esquerda. Mão direita. Música maestro. E com cuidado é que podemos começar a tocar. Vais sempre a tempo para aprender a tocar o clarinete. Mas porventura, ainda foste muito novo, existem clarinetes mais pequeninos para mãos e dedos mais pequeninos e mais leves. Olá. E onde é que eu posso tocar o clarinete? O clarinete é um instrumento muito popular. Por exemplo, no conservatório nós temos uma orquestra só de clarinetes, onde estão os meninos mais novos e os meninos mais velhos. Mas existem uma série de orquestras onde o clarinete participa. Orquestra clássica, orquestra de jazz, bandas filarmónicas, orquestras de sopros, bandas de rock, bandas de pop, música tradicional... Até podes tocar um circo. O que é mesmo muito importante que tu seiras é que a aprendizagem musical é muito importante para ti. Ajuda a tua organização pessoal, a tua disciplina, a tua criatividade e, sobretudo, a tua sensibilidade. Por isso, tem coragem e vem para esta aventura conosco. Yes! Ajuda a tua organização pessoal, a tua criatividade e, sobretudo, a tua criatividade e, sobretudo, a tua criatividade. Gostaram? Esperem porque tem mais. Este instrumento, o clarinete, é um instrumento muito versátil. E vocês vão poder observar isto neste trio instrumental que nós vamos apresentar para vocês. Aqui nós temos três instrumentos onde o clarinete é o instrumento principal e vocês vão poder ver como ele faz proezas. Prestem atenção porque a Vintage Jazz Trio vai se apresentar para vocês. Vintage Jazz Trio Vintage Jazz Gostaram da nossa aula? Pois então agora é a nossa vez de tocar. Nós vamos passar uma música nova pra vocês e eu espero que vocês gostem. Nós vamos treinar um pouquinho. Vamos usar três dedinhos da flauta. O Si, o Lá e o Sol. Apenas esses três dedinhos. E nós vamos fazer Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Todas as vezes que for necessário na música. Vamos prestar atenção? É só me acompanhar. Vamos lá? Bom pessoal, estamos aqui nessa parte da aula em que a gente pode praticar o nosso instrumento musical, que é a flauta doce. Não sei se você está com a sua flauta doce aí, mas se você não estiver, não tem problema. Você pode fazer as notas com os dedos. Na semana passada, nós recordamos três notas apenas, vocês lembram? Que era só pra gente pegar o dedilhado, lembrar da posição, que é a mão esquerda, não é? Agora nós vamos tocar uma música e nós iremos tocar junto com essa música. Ou seja, nós vamos ouvir o som, a música e vamos tocar a nossa flauta. Nós só precisamos de três notinhas pra tocar, que são Sol, Lá, Si. Só que nós vamos tocar num outro andamento, num andamento rápido. Certo? Vamos praticar? E você aí, que está sem a flauta? Sol, Lá, Si. Sol, Lá, Si. Tá bom? Vamos ouvir a música, vamos tentar acompanhar? A flauta do Belarmino, todo mundo quer tocar A flauta do Belarmino, todo mundo quer tocar Vem mais todos, já são dois Vem mais todos, já são três Vem mais todos, já são quatro Vem mais todos, já são cinco Vem mais todos, já são seis Vem mais todos, já são três Vem mais todos, já são três Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar Primas luzes são oito Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar Primas luzes são oito Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar Primas luzes são oito Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro Todo mundo quer tocar Mas a porta do meu armiro Todo mundo quer tocar A porta do meu armiro 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 A porta do meu armiro